Você sabia que o príncipe Philip, da família real britânica, era um aficionado por OVNIs? Todos estão acompanhando as últimas notícias sobre a coroação do rei Charles III, aos 74 anos de idade. O monarca falou em defender a lei e a igreja da Inglaterra. A rainha Camilla, casada com o novo rei, também foi coroada no evento. A cerimônia ocorreu quase oito meses após a morte da rainha Elizabeth II, a mais longeva da história britânica. Mas por trás de todo esse enredo, existe uma pecinha-chave envolvendo discos voadores e a família real. Isso mesmo. Para quem já assistiu The Crown, sabe um pouquinho do que eu estou falando, pois lá no meio do seriado, eles tocam no assunto pela paixão do príncipe Philip pelos discos voadores. O tesouro de material investigativo do príncipe Philip sobre OVNIs foi mantido em segredo por décadas. Em 2009, o Ministério da Defesa do Reino Unido investigava ativamente o fenômeno OVNI, mas não eram apenas os funcionários do governo que estavam interessados no assunto. O falecido príncipe Philip, que faleceu em 2021, aos 99 anos de idade, tinha uma fascinação pelo assunto também. O duque supostamente se interessou por OVNIs depois que seu tio, Lord Malton Batten, escreveu um relatório oficial sobre um objeto estranho que posou em sua propriedade em Romsday, Hampshire, em 1955. Nele, ele descreveu o testemunho de uma nave em forma de disco que pairava logo acima do solo antes que um homem estranho vestido de macacão e capacete descesse ao solo. Ele, então, foi derrubado de sua bicicleta e preso ao chão por uma força invisível que não soube descrever. O relatório só foi tornado público após a sua morte em 1979. Para se manter atualizado sobre o assunto, o príncipe Philip manteve uma assinatura da revista Flying Saucer Review e até examinou relatórios militares sobre o fenômeno. E nesse momento, temos uma peça-chave da família real pesquisando sobre discos voadores, mostrando que esse assunto não é tão bobo ou tolo como muitos imaginam. E aí a gente começa a se questionar o quão profundamente o príncipe Philip foi nesse assunto e até onde ele conseguiu chegar dentro dos governos, afinal, eles têm um certo poder ainda, algumas certas chaves de umas portas que a maioria de nós, pobres mortais, não tem. Os livros que ele possuía sobre OVNIs incluíam The Health Perspective, que detalha as experiências do coronel Charles Hell, que foi uma das principais testemunhas durante o infame incidente da floresta de Renanchan em 1980, um evento frequentemente descrito como o Roswell da Grã-Bretanha. A secretária de Philip teria até escrito ao co-autor do livro o detetive aposentado de West Midlands, John Hanson, para expressar o interesse do duque em tê-lo. Acreditava-se também que ele possuía uma cópia de Hound and Skies, a enciclopédia britânica dos discos voadores. Ao longo dos anos, ele supostamente construiu um grande arquivo de documentos, registros e materiais investigativos pertencentes ao fenômeno, mas nada disso jamais viu a luz do dia durante o reinado da rainha. Nick Pope, um dos famosos ufólogos ex-ministro de defesa da Grã-Bretanha, e também muito famoso no History Channel, falou que se, na época, isso tivesse vazado para a imprensa, essa paixão misteriosa do Philip sobre os discos voadores, isso teria causado um alvoroço danado e podia dar muito incômodo ainda para a família real. Então, todas as pesquisas, tudo que ele futricou, foi sempre por baixo dos panos. E isso, claro, além dos familiares que já conheciam essa paixão do Philip, agora ficam esses misteriosos registros e, quem sabe, documentos que ele mantinha em segredo e que podem vir à tona muito em breve. Desde a morte da rainha, no entanto, houve novos pedidos para que os arquivos fossem divulgados. Em uma análise, provavelmente caberá ao rei Charles III decidir se eles devem ou não ver a luz do dia. E, claro, eu quero a sua opinião aqui embaixo. E aí, o que essa família real tem em mãos que a gente ainda não sabe? Coloque aqui nos comentários, compartilhe com mais pessoas, deixe seu joinha para fortalecer esse canal, é muito importante para que a gente continue trabalhando e trazendo esse material aqui para vocês. E se você pensa em ajudar um pouquinho mais com o valor de um cafezinho mensal, aqui embaixo tem o nosso grupo no Apoia-se ou tornando-se um membro aqui no canal mesmo, dentro da plataforma do YouTube, você estará ajudando esse canal a trazer essas informações que a mídia tradicional não mostra. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!